Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, espero que todos vocês estejam bem. Bom, na aula de hoje eu vou ler com vocês a história da página 64 e 65, nosso Story Time. Bom, lembra que a gente está falando sobre o clima, estações do ano, hoje vai aprender um vocabulário novo também sobre isso. Bom, então vamos lá. Começa o diálogo assim, ó. This is a very important festival. Este é um festival muito importante. Está vendo aqui, ó. Festival, December, é a bandeirinha do Canadá. E está lá. Where are we going? Onde nós vamos? Depois ele responde assim o professor. We are going to Canada. I love traveling. Amo viajar. Aí pergunta, aí está em casa agora. When is it, Lisa? Ah, desculpa. Esse aqui primeiro. Mom, look at this festival. It's in Canada. Mãe, olha esse festival, é no Canadá. When is it, Lisa? Quando é, Lisa? Is Ben the coach going? Opa, pulei um de novo. A menina responde assim, ó. It is in the winter. The whole team is going. Ben too. Can I go? Ah, ele perguntou antes, está certo. Nossa, está confuso aqui hoje, hein? É aqui, ó. Vamos voltar nessa fala aqui, ó. A Lisa começa. Mom, look at this festival. It's in Canada. When is it, Lisa? Is Ben the coach going? O Ben, o técnico, vai? Aí ele responde as duas juntas. It's in the winter. É no inverno. The whole team is going. Ben too. Can I go? Posso ir? Depois está lá, Lisa, com os amigos. Lisa, we are all going. The teletransporter can help us. It's winter in Canada. It's very cold. Here in Brazil, it's summer. I don't like winter. I like it when the sun shines and I can eat ice cream. I love watermelon juice too. Então, o Kevin fala assim, Lisa, nós todos vamos. O teletransporte pode nos levar, nos ajudar. Aí ela fala, é inverno, Canadá. Lembra, eles vão em dezembro. Lá é hemisfério norte. Dezembro lá, inverno. Hemisfério sul. Onde o Brasil fica. Verão. É muito frio lá. Aqui no Brasil é verão. Eu não gosto do inverno. Eu gosto quando o sol brilha e eu posso tomar sorvete. Eu adoro suco de melancia também. Vamos lá agora para a segunda parte da história. Está aqui, ó. I love spring. Flowers bloom. Birds and bees have fun with all the colors and flowers. Adoro a primavera. As flores florescem. Os pássaros e as abelhas. Divirto com todas as flores coloridas. I like winter. We wear warm clothes, caps and gloves. We drink hot chocolate and make snowman. Eu adoro, eu gosto do inverno. Nós vestimos roupas quentes, gorros e luvas. Nós vivemos chocolate quente e fazemos necos de neve. Cada um falando a estação preferida deles. Está vendo? I love fall. Eu adoro o outono. As folhas caem das árvores e cobre a terra. O ar fica bem fresquinho. Ok, agora aqui. And when our climate change, we are all affected. Opa, acho que eu pulei um aqui, né? Tá aqui, ó. Pensa aqui, ó. Eles vão falar sobre o global warming. Aquecimento global. Muito importante esse assunto. Fala assim, ó. Scientists are saying that the climate of the world is changing. Cientistas estão dizendo que o clima do mundo está mudando. Aí ela fala assim, qual que é o primeiro? Isso. And when our climate change, we are all affected. E quando o nosso clima muda, todos nós somos afetados. Our planet is getting warmer. Nosso planeta está ficando mais quente. I don't know. Let's ask our NASA NASA friends. They might know. Eu não sei. Vamos perguntar para o nosso amigo da NASA. Nossos amigos da NASA, eles podem saber. They might know. Eles podem saber. Bom, tem uns verbos novos aqui, né? Olha lá. O make, que é fazer. Apareceu change, que é mudar. Climate change. Também tem mudança climática. Aqui está como verbo, tá? When our climate change. Quando o nosso clima muda. Mas tem uma expressão. Change, sem o S, que é mudança climática. Bom, a leitura desses dois textos, dessas duas páginas. E por último, que eu quero que vocês façam. Gente, aqui também dá para vocês acompanharem no CD, tá? Aí você vai ler o diálogo inteiro, vozes diferentes. Faixa 27. Quem tiver oportunidade, eu sugiro que faça isso. Que é importante. Bom, e agora aqui, ó. A gente vai ter que ligar essas condições aqui com a foto. Que nem ela fala assim, ó. Minha estação favorita é o verão. É quente e ensolarado. Então, vamos lá. Eu tenho windy. Primeira palavrinha lá. Windy. Depois eu tenho cloudy. Rainy. Snowy. Sunny. Bom, todas elas terminadas com Y. Vocês podem perceber. Por exemplo, assim, ó. Dessa maneira, wind é vento. Windy é o adjetivo. Essa aqui agora, ó. Cloud. Nuvem. No final. Eu tenho rain. Chuva. Rainy. Chuvoso. Então, eu estou fazendo o quê? Adjetivando o substantivo. Transformando o substantivo em adjetivo. Eu tenho snow, neve. E tenho snowy com neve. Não é o nevando, tá? O nevando é com ing. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Depois eu tenho sun, que é sol. E tenho sunny, ensolarado. Bom, então você vai ligar essas condições aqui nas fotos. Então, por hoje é só isso, tá pessoal? A historinha e esse exercício da 66. Muito obrigado. Bom feriado. Até semana que vem. Um abraço a todos. Até a próxima.